Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim começar uma série de vídeos aqui no canal que eu ainda não sei muito bem como eu vou chamar, mas essa é uma série de vídeos onde eu vou pegar alguns temas e assuntos e conversar com vocês sobre esse assunto, falar tudo que eu sei sobre o assunto, falar tudo que eu pesquisar, o que eu descobri sobre esse tema e nessa série de vídeos eu quero incentivar vocês ainda mais a deixar em comentários, caso você sinta que eu tenha deixado de falar alguma coisa no vídeo, caso você saiba algo a mais que possa ser acrescentado no assunto, ou até se eu falei alguma besteira, se eu falei algo errado, ou se você discorda do meu ponto de vista, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos interagir e essa série de vídeos é justamente para isso, para a gente papear, para a gente conversar sobre o assunto, que vocês podem sugerir também, fiquem à vontade para deixar de meus comentários novos temas para essa série de vídeos. Então vamos lá, para começar eu resolvi começar pelo começo, eu vim trazer um vídeo hoje sobre cuidados básicos com o cabelo. Eu vou tentar ser imparcial, vou tentar falar de cabelo no geral, mas claro que eu vou tender um pouco para o cabelo cacheado. Então se você já é mais experiente, já pesquisa muito sobre cabelo, você talvez não vai aprender muito com esse vídeo, você vai encontrar coisas nesse vídeo que você já sabe, então esse vídeo é para quem está começando a pesquisar sobre cabelo, é para quem está entrando nesse mundo cabelístico agora. Eu decidi fazer esse vídeo, como eu falei, começar pelo começo, porque eu vejo que algumas meninas ainda sentem dificuldade nesse comecinho, tem algumas dúvidas em relação aos cuidados básicos. Então é isso que eu vim trazer para vocês, sobre alguns cuidados básicos que eu sei e alguns cuidados básicos que eu tenho com o meu cabelo. Então vamos lá começar, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é na hora da lavagem. Na hora da lavagem, a ordem correta de uso dos produtos é o shampoo, a máscara e depois, por último, o condicionador. Eu não sei vocês, mas por muito tempo eu usei errado eu usava o shampoo, o condicionador e depois a máscara. Quando correto, na verdade, é você usar o shampoo primeiro, porque aí você vai limpar o couro cabeludo, retirar as impurezas do fio e levantar um pouco das cutículas para receber a hidratação. Então depois do shampoo vem a máscara que vai repor os nutrientes no cabelo e por último o condicionador que vai selar as cutículas do cabelo. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que o shampoo eu uso apenas uma vez, tá? Praticamente eu usava o shampoo duas vezes no cabelo, aplicava o shampoo, lavava, enxaguava e depois aplicava novamente. Mas isso não é necessário, você pode aplicar o shampoo apenas uma vez. Só aplique o shampoo duas vezes se for realmente muito, muito necessário, se o seu cabelo estiver muito sujo. Se não, uma vez a estala de shampoo é o suficiente para você lavar, retirar as impurezas do dia a dia, sem agredir demais, sem limpar demais, sem tirar mais do que o necessário do cabelo. Então reforçando para vocês a ordem correta, shampoo, máscara, condicionador, o shampoo apenas uma vez no couro cabeludo, tá? O shampoo vai apenas na raiz do cabelo. Já o condicionador e a máscara vão apenas no comprimento, na parte do comprimento e pontas. E uma dica essa aí na hora da lavagem, quando for lavar o cabelo, dê preferência sempre para água de morna a fria. Água que te agride muito o cabelo, além de ressecar, ela ainda estimula a produção de óleo no couro cabeludo. Então dê preferência sempre a água morna e fria. A segunda dica que eu vou dar para vocês é troque a sua toalha normal de cabelo por uma camisa de algodão. As nossas toalhas, aquelas bem felpudinhas, são ótimas para o corpo, mas para o nosso cabelo, quando a gente envolve o nosso cabelo com aquela toalha, aquelas... Aquela peluzinhazinha da nossa toalha, em contato com o nosso fio, vai causar atrito e consequentemente o frizz no nosso cabelo. E também essas toalhas corpóreas foram feitas para tirar o máximo de umidade. Então é isso que ela vai fazer no nosso cabelo, ela vai tirar o máximo de umidade que conseguir. Então dê preferência para toalhas de algodão ou camisas de algodão, porque além de deixar a umidade no nosso cabelo, ela ainda não vai causar o atrito e consequentemente vai diminuir o nosso frizz. A terceira dica, e eu acho que é uma coisa que muita gente ainda não sabe, de como cuidar do cabelo. Como é que a gente se cuida do cabelo? Quando você vai a alguma farmácia ou alguma loja de cabelo, você encontra várias máscaras de tratamento. E cada máscara daquela vai te dar um resultado, vai te dar um benefício. Pensando nisso, algum gênio, que eu não sei quem foi, resolveu facilitar a nossa vida e dividir todas as máscaras em três categorias. De acordo com o que ela pode oferecer ao nosso cabelo. Então as máscaras estão divididas em três categorias, que são hidratação, nutrição e reconstrução. A hidratação basicamente vai repor água ao nosso fio. A nutrição vai devolver óleos e lipídios ao nosso cabelo. E a reconstrução vai devolver massa capilar, vai devolver proteína ao nosso fio. Se você quiser saber mais sobre cronograma capilar e como categorizar cada máscara, como saber o que é que o seu cabelo está precisando, se ele está precisando de hidratação, nutrição ou reconstrução. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre cronograma, onde eu tento resumir o máximo de informações sobre cronograma capilar. Então o link vai estar no box de descrições. Se você quiser conhecer mais sobre cronograma capilar e como cuidar do cabelo, o link vai estar aqui. É só clicar e assistir o vídeo. E a gente não precisa recorrer apenas às máscaras. Existem ingredientes na sua cozinha, na sua casa, que podem ser usados na sua hidratação. Que também são divididos nessas três etapas. Hidratação, reconstrução e nutrição. E você não precisa gastar rios de dinheiro em máscaras, tá? Dá pra cuidar do cabelo com o que você já tem em casa. A quarta dica é se você tem o cabelo cacheado, descubra o seu tipo de cacho. Eu acho que descobrir o tipo de cacho facilita muito na hora de cuidar do cabelo. Porque dá pra você entender melhor o que o cabelo precisa. Por exemplo, eu acredito que o cabelo do tipo 1A até o 3A dão preferência para hidratação. Eles também gostam de nutrição, porém dão preferência à etapa de hidratação. Os cabelos do tipo 3B até o 4C dão preferência para nutrição, para reposição de óleo. E os cabelos quimicamente tratados, que tem algum tipo de química, seja de alisamento quanto de tintura, dão mais preferência à reconstrução, que é a reposição de massa. Mas a reposição de massa não pode ser feita com tanta frequência, tá? Lá no vídeo de cronograma eu explico tudo direitinho. E também, se você quiser saber qual o seu tipo de cacho, se você é cacheada e quer saber seu tipo de cacho, eu já tenho um vídeo aqui no canal que também vai estar no box de descrições, onde eu falo sobre o tipo de cacho e sobre o meu tipo de cacho. Então, se você estiver curiosa, é só ir lá ver. A quinta dica é, use um shampoo anti-resíduo. Principalmente se você usa muitos levinhos, se você usa muito creme de pentear, é importante pelo menos uma vez por mês usar um shampoo de limpeza profunda ou shampoo anti-resíduo. Porque, como a gente usa muito produto, eu pelo menos uso muito produto, acaba acumulando no nosso fio. Então, é importante dar uma vez por mês aquela limpada no fio, retirar tudo ali que está acumulando, que está ficando do fio e que não é necessário. Então, é importante você lavar uma vez por mês com o shampoo anti-resíduos. A sexta dica é abandone os pentes e escovas de pentear. Eu sei que é um pouco estranho no começo. Eu, hoje em dia, só pentei o meu cabelo com os dedos mesmo. Eu, no banho, quando estou aplicando o condicionador, eu pentei o meu cabelo com os dedos delicadamente, só pentei o seu cabelo molhado e delicadamente, porque o cabelo molhado, ele está mais sensível. Então, tem que ser um pouco mais delicada na hora de pentear e pentei com os dedos. Se você ainda não consegue abandonar o pente, mude pelo menos para um pente de dentes largos. Eles agridem menos o cabelo e também causam menos quebras. Então, essa é a sexta dica. Pentei o cabelo delicadamente com os dedos ou com um pente de dentes largos. A sétima dica é corte o seu cabelo regularmente. Claro que você não é obrigada, se você não quer cortar o seu cabelo, você não é obrigado a cortar. Porém, cortar o cabelo, dar uma paradinha nas pontas é importante para manter o cabelo saudável. Quanto mais o cabelo se afasta do couro cabeludo, mais ele vai ficando ressecado. Então, se as pontinhas estão muito longe do couro cabeludo, ela vai ficar um pouquinho ressecada, sim. Então, é importante ter essa manutenção de a cada três meses, dar uma paradinha na ponta. Não precisa ser muito, tá? E claro, como eu falei, você não é obrigada. Se você não quiser, você não precisa cortar. É só uma dica que eu achei que valeria a pena, porque eu gosto de manter esse retoque nas pontas, de dar uma paradinha de vez em quando. Inclusive, vou fazer a minha renovação de camadas novamente, porque eu já estou sentindo falta. No meio já tem um vídeo de como faço a renovação de camadas aqui no canal. A oitava dica é sempre ter em casa um produto com proteção solar e com proteção térmica. A proteção solar é muito importante se você vai se expor ao sol por muito tempo, se você vai para uma praia, se você vai fazer um exercício ao ar livre, é importante usar um produto que tenha proteção solar, tá? Porque o sol danifica o cabelo, ele queima o cabelo. Então, é importante ter um produto assim em casa. E é importante também ter um produto com proteção térmica. Nunca se sabe quando você vai precisar usar o secador de cabelo ou a chapinha, se você for adepta a chapinha. Então, tenha sempre um produto com proteção térmica em casa. Se você estiver com pressa e precisar usar o secador, é importante usar proteção térmica para proteger o cabelo das alterações do secador, que não são poucas. Então, sempre tenha um produto com proteção solar e com proteção térmica em casa. É muito importante e vai ajudar muito na saúde do seu cabelo. A décima e última dica que eu tenho para dar para vocês é sobre a alimentação. Meninas, a alimentação muda muito a saúde do cabelo. Muda muito. Muita gente tem comentado nas minhas redes sociais que meu cabelo tem crescido, que meu cabelo está muito grande. E, gente, eu tenho que confessar para vocês que eu comecei uma alimentação mais saudável e eu acho que isso está refletindo muito no crescimento do meu cabelo. Eu estou fazendo uma reeducação alimentar, eu estou comendo mais saudável, parando de... Parei de comer besteira, estou realmente mudando a minha alimentação e isso está refletindo na saúde do meu cabelo. Meu cabelo está crescendo bastante, inclusive eu já estou na agonia de cortar ele porque as camadas já diminuíram, as camadas já cresceram. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês, que eu acho que é a mais importante de todas, é tenha uma alimentação saudável, beba bastante água, é importante beber bastante água. Então, essa é a minha última dica para vocês, mas eu acho que é a dica mais importante. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que é o primeiro de uma série que eu quero fazer. Como eu falei no começo do vídeo, se eu falei alguma besteira ou se faltou eu falar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de tema para eu vir nessa nova série, deixa aqui embaixo também que eu vou ler todas as sugestões. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.